Conversar? Oi, Angelina. Isso que você fez foi muito, muito errado. Mas eu conheço você e eu sei o quanto deve estar sendo difícil. Acontece que eu sei quem você é. E você, você é uma menina meiga, sincera, gentil. Que tem um coração enorme e que não consegue nunca, nunca fazer mal a alguém. Eu prometo que eu não vou mais mal a outra. Até porque é muito chato, assim, perturbar os outros com os seus problemas, né? Mas é principalmente quando é alguém como você, né? Você não precisa se preocupar com isso. Olha, depois a gente vai ter uma conversa, a gente vai conversar melhor sobre isso. Tá bom. Agora, eu só queria... Só queria te desejar toda a felicidade do mundo nesse dia tão especial, né? Você é uma pessoa que... Você é a pessoa que merece toda a felicidade, que merece sorrir, merece tudo de bom que a vida tem pra oferecer. Espero que o seu dia seja lindo, tá? Tá bom. Obrigada. Olha só o que eu comprei pra daminha de honra. O shampoo que as mocinhas estão usando. Você não quer tanto ser adolescente? Claro que quero. Então, vai logo tomar seu banho que eu quero ver esse cabelo lindo pro casamento. Ó, também vou querer usar esse shampoo, hein? Tô logo avisando. Ah, mãe, essa não, né? Por que essa não? Só porque eu sou grandinha? Pois então, minha mocinha, eu não vou liberar a minha suíte pra você se arrumar lá, não, tá bom? Lá é proibido pra mocinhas, tá? Ah, mãe, assim é diferente, não. Tá bom, tá bom. Opa, por acaso essa aqui tá a da Angelina? É sim, cara. Agora você viu, quando o rapaz levou na loja, tava toda quebrada, cara. Agora tá aí, novinha. Caraca, ela vai se amarrar. Vem cá, não se preocupe não, deixa que eu entrego pra ela. Pode ser, mas eu acho melhor. Na boa, na boa. Sou bem amigo dela, quero chegar com uma surpresinha pra ela. Então, beleza. Tá na mão. É só assinar pra dizer que recebeu. Então, tranquilo. Aqui? Isso. Vem. Valeu, obrigado. Obrigado, amiga. Tem coisas na vida que quebram e a gente conserta. Outras, no fundo, nunca se quebram. Como o carinho que eu tenho por você, Gustavo. Bonito, hein? Vendo aqui na hora errada. Anda, anda, Fernandinho, anda, que já vai ser a nossa big estreia. Calma, calma, domingo, eu já tô arrumando o cabelo, tá vendo não, filha? Arrumando o cabelo? Fernandinho, acorda. Pra que isso até uma rádio, não tem imagem, entendeu? Desculpa, desculpa, tá? Eu tô nervoso, tô nervoso. Tá, então respira, nervoso, respira, porque eu vou começar, tá? Um, dois, vai, vai, um, dois, três, já, já. Está no ar a rádio Múltipla Escolha. É, aqui você vai, aqui, aqui você vai ter cultura, diversão, entretenimento e até azaração. E hoje a rádio Múltipla Escolha navega nas ondas do amor. Atenção, atenção. Hoje é a oportunidade da nossa querida chique técnico diretora, Beatriz Lumpre. É, e a rádio Múltipla Escolha já falou uma boa notícia. Os alunos são todos convidados para ir ao passamento. A hora tá chegando. Vamos correr pra se arrumar, galera. Todo mundo nos tristes, a Beatriz Lumpre. Eu não mereço isso. Eu não mereço esse golpe do destino. A rádio Múltipla Escolha termina seu boletim, mas ó, meu amor, É o amor! Bruno, que surpresa. Nossa, quando me falaram, não acreditei. Olha que a surpresa não acabou ainda. Ah, é, não? Então fala que o Jesus vai ficar ansioso, vai. Tá. Que é a guitarra? Nossa, eu não acredito. Como é que você... Ué, mandei consertar. Eu vi que você se amarrou na guitarra. Não, eu amei. Eu sei que eu já tinha perdido ela pra sempre. É, a guitarra é linda mesmo. É, combina com a dona, que hoje tá mais linda que nunca. Eu amei o que você fez, sabia? Adorei a surpresa. E eu adorei nosso beijo ontem. É, é, mas... Esquece, esquece a parte ruim. Eu dormi sonhando com a gente abraçadinha. Bruno, eu acho que a gente tem que ir. Posso te pedir uma coisa? Verde? Que é uma mala com ela? Não. Não.